Estão abertas até 31 de outubro, segunda-feira, as inscrições para a quarta edição do Prêmio ODM Brasil. A iniciativa quer valorizar projetos que vão ao encontro das metas do milênio, entre elas erradicação da extrema pobreza e da fome, educação básica de qualidade para todos, redução da mortalidade infantil e prevenção e combate a doenças como HIV e malária. As práticas inscritas vão ser avaliadas por técnicos e especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Escola Nacional de Administração Pública. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. O prêmio foi criado em 2005 pelo governo federal, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, APNUD, e pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade.